Eu tenho certeza que o Paulo aprovaria essas cerimônias aqui, que é o meu destaque a mim para 300 e 300 amigos adivinadores, os quais ele sempre dedicou carinho, assistência, gentileza e, sobretudo, oferecer um prato, que é o que eu acho que é o maior legado do Paulo e acho que tudo já foi falado sobre ele, mas que é uma demonstração que foi durante toda a sua vida de combatividade, de firmeza de visílios e determinação na busca. Um país melhor, um país injusto, um país onde a riqueza seja o próprio distribuído e onde a gente possa sair dessa servidão de jantar, mesmo nos seus jovens. Eu acho que esse é o principal legado do Paulo Henrique, que eu acho, como vai que você que deve ser fiel a ele, no dia a dia, no cotidiano, devem reter para sempre. É continuar as lutas e o combate que ele sempre levou até o último dia. Ele chegou a se ver com o rosto um pouco antes de morrer. Ele nunca negou fogo nos momentos mais difíceis. Nunca se vergonha diante dos poderosos e todos aqueles que precisaram de lágrimas. A fúria desse pessoal não encontra limites, não conhece fronteiros. Mesmo no dia que o Paulo Henrique havia morrido, suas contas foram bloqueadas. Foi um grande presente de autoridades, ao continuar as autoridades desse país, deram a fé na família de Paulo, um momento de dor, de luto, de tristeza infinita. Esse romântico, acho que todos nós queremos trabalhar e continuar trabalhando daqui por diante. Cada um a seu lado. Cada um a seu dedo. Cada um a sua volta. Mas esse foi o principal legado dele. E, para mim, isso é muito claro. Tivemos a honra do conteúdo cultural, do conteúdo geológico, que além de parceiro com os negócios, foi sobretudo, sobretudo, uma companheira em todos os aspectos e todos os sentidos. Esse mercado que eu, pelo menos, vou rever com Paulo e vou procurar honrar a amizade que ele me concedeu, honrar a possibilidade de convivermos, honrar os ensinamentos que ele deixou. Boa noite. Boa noite. Boa noite.